Oi rapaziada, meu irmão Jabota aqui na área e estamos aqui com mais um vídeo aqui no canal E hoje estamos aqui com um vídeo que o mano Jabota queria trazer pra vocês De dicas de mira de CS Isso mesmo rapaziada, isso mesmo hein Já trouxe alguns, mas hoje eu resolvi trazer esse aqui Que eu acabei vendo o meu amigo Bruninho jogando esse mapa E eu falei, cara, interessante, inteligente Então vamos juntar as duas coisas Juntar treino de mira com eficiência, né? E ser eficiente é ser inteligente Bom rapaziada, vamos lá então agora pro parceiro aqui do canal Bora lá, roda a vinheta do parceiro do canal e vamos pro vídeo A partida já começou Precisamos de alguns disparos Com apenas alguns centímetros dos jogadores Ha, esta granada pode acabar com esta partida Olha só pra isso O que está a acontecer? Ficou sem munições? E o que é que ele vai fazer agora? É uma lista Incrível E nós temos o vencedor O nosso vencedor recebe uma caixa com skins incríveis da Keydrop Temos também algo especial para todos os espectadores Com código promocional acima Recebe 50 centavos para começar E 5% de bônus do depósito Bom rapaziada, como a gente vai ser eficiente e inteligente aqui hoje no CSGO? É o seguinte rapaziada O que a gente gosta de fazer? Não faço igual eu, tá? Toda vez que eu vou jogar um CS A maior prova disso é a minha série do Prato Global Toda vez que eu ia jogar a minha série Eu acabava nos primeiros, vai, 4 a 5 rounds Não tendo um rendimento tão bom assim Como eu tenho quando depois de aquecido, né? Depois ali dos primeiros rounds ali Os 4, 5 rounds primeiros Aí depois o pai já estava aquecido E já dava para dar um pouco melhor de bala Mas eu descobri via Bruno, tá? Quem não sabe, o Bruno é esse cara bonito da foto, tá? Que tem o IPRAC Na verdade já trouxe vídeo do IPRAC Mas hoje o IPRAC já é tão mais avançado Do que na época que eu joguei Que vale a pena mostrar para vocês rapaziada Ah Jabuti, como é que eu consigo esse mapa? Não seja preguiçoso Abra o CSGO Vem aqui no mapas da oficina igual eu tô Vem aqui na cessar a oficina E bota aqui IPRAC IPRAC Olha só que maravilha Ó, vocês podem botar aqui ó Bota desde o início aqui, sei lá mano Olha que da hora O IPRAC Todos os mapas feitos por esse usuário aqui da Steam, tá? Ó, o Yesbear Beleza? Eu inclusive posso deixar o link, esse link aqui pra vocês Inclusive eu vou mandar esse link Calma, deixa eu salvar esse link Esse link tá maravilhoso Porque esse aqui é diretamente os mapas da oficina Do Counter Strike Global ofensivo do Yesbear Olha que maravilha aí O IPRAC maravilhoso E bom rapaziada Tem vários IPRAC de vários mapas E por que treinar nos mapas? É muito diferente você treinar do Imbots Pelo menos pra mim, né? É muito diferente você treinar do Imbots Do que treinar diretamente no mapa Que vocês gostam de jogar No caso, eu salvei aqui pra mim O mapa Dust 2 O mapa Mirage E o mapa Nuke Que são os mapas que eu tô jogando com mais frequência Eu poderia salvar o mapa Inferno aqui? Também poderia Inclusive, vamos lá Ó, pra vocês verem como é simples IPRAC, lindão Eu venho aqui no Inferno Dou Subscribe E acabou Posso fechar aqui Ele já vai estar aqui Olha que maravilha Inclusive, será que a gente começa por ele? Não Vamos começar pela Dust 2 Porque eu acho que é um mapa que todo mundo joga Que todo mundo sabe E eu vou mostrar como usar o IPRAC de forma otimizada, tá? Não é só simplesmente mostrar pra vocês o mapa Beleza, rapaziada Entramos aqui no IPRAC Como você pode ver IPRAC Cliente Beta Jump to Start Ó lá, tem o site deles e tudo IPRAC.com Eu não acessei Eu só tenho os mapas aqui Vamos acessar quem sabe uma hora, hein? E bom, rapaziada Logo de cara, mano Olhando assim Dá já uma preguiça da bodega aí Para as pessoas preguiçosas, né? Já diziam os mais sábios O cara que fica revelante na fita Todo mundo quer o tesouro Mas o cara que fica revelante na fita É o cara que vende o mapa do tesouro, tá? Tô vendendo pra vocês o mapa do tesouro Pra vocês acharem o tesouro Que o tesouro tá aqui Nesse mapa, rapaziada Bom, aqui a gente pode encontrar, certo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7 modos Na verdade, esse Pract Tools aqui Na verdade, são 6 São 6 modos de treinamento aqui E o que eu acho que é o mais essencial Pra treinar a mira aqui no IPRAC, certo? Vocês escolhem o mapa favorito de vocês Eu botei o mapa Dust 2 mesmo Porque é o mapa mais convencional do CS Eu acho que pra gente, de começo de conversa Pra gente começar a falar o português correto É muito importante começar no IPRAC Diretamente no Prefire Practice Por quê? Porque no Prefire Practice aqui A gente pode botar aqui, por exemplo, ó A gente bota aqui os bonecos Os inimigos Pra jogar de SSG Vou botar de começo de história assim, tá? Deixa aqui com 100% dos spawns de começo, tá? Depois vocês acham que era legal Abaixar pra 60%, por quê? Porque aí fica meio aleatório Eles nascem em 60% só do mapa, né? Mas eu vou deixar em 100% Pra mostrar todas as posições deles Eu vou deixar em 1000 de vida aqui, tá? Mas pode botar aqui a vida que vocês quiser No caso, vocês vão deixando mais dificultoso aí pra vocês, beleza? E os bonecos vão jogar de SSG Porque não dá problema E eu vou tirar o negocinho aqui O guia Porque o guia, ele literalmente é cheat, tá ligado? Bom, rapaziada Começa aqui, ó No fundo, né, rapaziada? Long to way A gente pode trocar isso também, tá? Bom, rapaziada Vamos lá então, tá? 0% Por quê? Ó Aqui a gente já começa A pegar os bonecos Onde eles poderiam estar No mapa, ó Por exemplo É certeza que vai ter um cara aqui, né, mano? Não, mas porque eu botei 100%, né, mano? Ó, tem um cara aqui sempre Aqui é pra vocês treinar a pre-fire, mano Não precisa ser só de one tap Vocês podem dar sprays Vocês podem fazer o que vocês quiserem Tem um cara aqui Beleza E, mano Pichinha, mano E a gente tá com meio de vida Então a gente não tem que se preocupar O boneco tá de scout Caraca, eu vacilei, hein? Vacilei Ó lá as vaciladas Ó lá as vaciladas Que o mano já bota dá Rapaz, mas aí eu tô dando as vaciladas master É bom jogar a primeira vez de guia Porque aí vocês vão ter uma ideia, né? Tipo, eles botam aqui E, tipo, dá uma estimativa Dos lugares que pode ter boneco, né, mano? Tipo... Mano, basicamente o quê? Cada spot que tem que dar clean, né, rapaziada? Vamos lá então Dar clean Continuar dando clean aqui Pra terminar o... O curso aqui pra vocês O curso básico do Jabota Aqui de como treinar a mira Mas é lógico, mano Prefire vocês tem que vir já na função Ó, por exemplo É óbvio que sempre vai ter um cara aqui Caraca, mas toda hora eu tô sendo irritado, mano Toda hora, mano Eu tenho que mudar isso, ó Vai ter um cara óbvio aqui, ó Nessa parte Beleza Deixa eu ver aqui Maravilha Óbvio que vai ter um... Ó, ó Só o chapéuzinho ali, ó Só o chapéuzinho Aqui vai ter um aqui embaixo, talvez Meu Deus do céu, velho Se os caras tivessem já cá Eu já tinha acabado o vídeo Já tinha acabado o vídeo Rapaziada, eu tenho que treinar Tô aqui pra treinar com vocês Beleza? Ó, agora Beleza Pegamos o carinha aqui Óbvio que vai ter um cara CT Nossa, ele já me varou Pra vocês verem, né, mano Isso aqui é porque o boneco fica com vantagem, né, mano Quem tá olhando mais de longe Fica com mais vantagem do que tem que tá olhando de perto Como eu tô olhando aqui Peguei esse safado Nossa, mano Olha, eu peguei o cara ali, hein Meu Deus Ali foi foda Tá, ali foi foda Mas aqui, ó Ô, louco, irmão Mano, eu quero pegar, tipo, o cara Meu Deus do céu Tá Calmou Calmou Rapaz do céu Termoclin, rapaziada Acabou E aí ele continua e dá a volta de novo Aí o que que nós faz? Nós apertamos um back aqui Beleza Na verdade, aperta no chat aqui Tá, rapaziada Escreve B, A, C, K E aí, beleza Aí já era Acabou, tá Pelo amor de Deus, hein, rapaziada Aí, rapaziada O que que nós faz? Depois que pegou aqui o do pre-fire Aí você vai de vocês Ou defende Ou joga no pick O que que é o pick? Vocês vão ver Vocês vão ver Eu vou primeiro no defesa Que a defesa é mais legal Ó, bota os bonecos aqui Pra... Não, bota aqui 30kg Beleza Show de bola A gente pode deixar aqui, ó Pra ir no meio No B Ou no A Ou no... Volta pro B Mano, vai ser no B mesmo Vai ser no B mesmo Vão entrar aqui pra dentro E olha só Agora... Agora começa a putaria De verdade, mano Isso aqui é tipo Como se os caras Tivessem invadindo Bombe B, mano Mas é meio do céu, véi Aí até eu Tô ficando mil graus Agora, mano Caraca, mano Ó o nervosismo De tá gravando o vídeo Caraca, mano Meu amigo do céu, véi Vende os braços E compra dois novos Mano, ó O bagulho completa Quando a gente faz As 30kg E mano Se vocês fizerem As 30kg Perfeitinho Isso aqui tem que treinar Pelo menos eu Eu teria que fazer Umas 10 vezes, né, mano Porque, pô A questão em si Não é pegar o boneco Quando ele já nasceu A questão em si É pegar o boneco Conforme ele tá Estrifando ali na tua frente Ó, por exemplo Apareceu ali Como se aparecesse Num pompe, mano Esse boneco Mó mesmo Matar ele Meu amigo do céu Calmou Respirou Beleza, bora Dá uma concentradinha Beleza Aí Zeramos Zeramos Mano, vamos pra outro lugar Porque, pelo amor de Deus, véi Braço do mano já bota Já tá com 1.000 grau já Beleza Dois Meio Meio legal Meio legal Ó lá os caras abrindo varanda Beleza Ó lá o cara dando O cara no meio Ó os caras aparecendo no Xbox Tá ligado Ó lá o cara aparecendo no escuro baixo Isso são situações Que podem ser reais Tá ligado, rapaziada E é legal Ó por exemplo O cara do fundo Ó tá avançando um cara meio Ó já tinha tomado Se o cara tivesse P90 andando Viu, rapaziada Por isso que é da hora Treinar Nesse mapa Por isso que eu paguei um pau Pra esse mapa Entendeu, rapaziada Não adianta nada Eu tava testando aqui Pra você se explicar Cês entenderam, né mano São situações reais Ó a gente tá aqui ó No coqueiro invertido E a gente tá aqui treinando Como ó Vai aparecer alguém aqui Vai aparecer Ó lá O cara saiu lá Do Double Doors Lá a gente já pegou ele Ó já tem mais um ali Um vacilão Saiu um cara do Xbox Ó já pega aqui ó Já olha ali O fundo ali Já mata o cara do fundo Aí ó Tô ficando quente Cês viu né rapaziada Já tá melhorando Já tava meio vagabundo Mas agora tá melhorando Ó O cara do varanda ali Safado Avançou pra ajudar Os amigos do Xbox ali Cara Na boa Esse mapa vai me ajudar muito Eu vou ficar muito monstro Rapaziada Jogando certo Cês vão ver mano Cês vão ver mano Tava meio pra trás Mas cês vai ver rapaziada O bagulho Ó lá Pegando o cara Avançando ali no meio Ó já pega o Segundo Olhando aqui Marcando Tudo bonitinho Pá beleza Peguei o cara ali Do fundo Ó lá Pichou Matou Com um tirinho No peito E agora Cadê Dá as caras Dá as caras Acabou tudo Rapaziada Acabou tudo Olha que maravilha Entendeu rapaziada Aí nós dá um back De novo Beleza Marcha A hora Show E aí o pique mano O pique mano Qual que é a fita do pique Eu vou mostrar pra vocês Só cair pra dentro Aqui ó O pique é o seguinte Mano A gente tá aqui Do corredor da morte A gente tem que picar O cara que tá ali Ele dá um strafe O strafe dele É constante Viu rapaziada A gente não pode sair daqui A gente tem que pegar o cara mano Porra Mas esse primeiro É muito meme Beleza Pegamos o cara Não foi nem de HS Ó Daqui já dá pra fazer Uma situação um pouco mais real Eu acho hein mano Pô Mas daqui não dá pra ver A cabeça dele Ó lá Ele nem deixa a gente Atravessar Ó Cara isso aqui é muito Questão de reflexo Aí maravilha Viu Tudo questão de reflexo Ó Pegar agora o cara aqui ó Do escuro baixo Agora ó Situação reversa Ele vai Vai ser do corredor invertido Maravilha Picar o cara do fundo Situação reversa Beleza Maravilha Pegar o cara aqui ó Situação reversa Mano Isso faz você entender Muito mais de CS Do que abrir um DM mano Ó lá Situação reversa agora Já pega o cara ali Na sombra dele Entendeu Mano Muito mais vantajoso Aqui vai ser foda Mano ó É muito ruim Mas daqui pra lá É muito bom ó Viu como eu peguei No primeiro spray Pelo menos é minha opinião Por quê É o que eu preciso melhorar Entendeu Pra mim Agora pra vocês Aí vocês tem que usar Isso aqui é um recurso Mas pra um recurso Vocês tem que usar Pra vocês rapaziada Ó Ó Eu nunca acerto As trocações daqui Eu sou muito ruim Trocando daqui Exatamente nessa situação Isso aqui Só vai me ajudar a melhorar Ó lá Eu já tinha tomado ali mano Ó Daqui ao contrário É outra fita Ó Viu É outra fita pra mim mano Eu tenho que melhorar Onde eu tô ruim Aqui também É a mesma história Rapaz do céu Ó Essa fichinha daqui ó O que eu falei Mano eu não sei rapaziada Eu tenho Caraca Aqui é da hora né Do carro né Vamos ver Aqui eu nunca soube Qual que é mais fácil Se é de lá pra cá Ou de lá pra cá Vamos ver ó Ah não Quem tá do carro Tem minha vantagem Não apesar que a vantagem Depende do cara Se ele fica aqui No red glitch né Vamos ver Aqui é onde Do meio Ai de quem fica aqui ó Cara Eu odeio trocar ali Sério Vice-versa Acho que é melhor Talvez de alpe Boa Pegamos o cara Ó E agora De novo De novo Só que outro ângulo Acho né Beleza Outro ângulo aqui também Ó O cara já tá mais avançado Na varanda Nossa Eu odeio Quando alguém abre varanda Assim velho Ó Ó como a vantagem É do CT Vocês viram rapaziada Aqui Ih Caguei Caguei Ajuda aí Ajuda aí Cadê o mapa Caguei de novo Parte 2 Ó o mapa Ajuda aí de novo Por favor Aí Nossa Vantagem totalmente Quem tá ali mano Odeio quem fica ali mano Odeio véi Ó Ó o cara pegando daqui ó Não Aí também Ah é ruim pros dois lados Véi Pra mim né rapaziada Aí pra vocês aí Tem que ver o critério Ó Aqui também é de Pixel de corno hein mano Odeio quem fica fazendo isso Cara Odeio mano Mas me dá um negócio Vamos fazer igual O que eu tava fazendo ali ó Olha como é Fichinha ali Ah Aqui Deu sorte Tá rapaziada Boa Pegamos Da hora E aqui é o que Nossa mano Da cara daqui É osso né Ossada Nossa é muito ruim Pra quem tá daqui vai Bagulho Ó do carro Do carro é óbvio Que a vantagem do cara É do carro mano Eu acho Pra mim né Puta daqui é foda Daqui é foda Mas é nóis Nossa Quem tá do CT Tem muito mais vantagem E o da hora De vocês jogarem mano É que vocês entendem Muita coisa Que as vezes em game Não dá pra ter Tanta noção Tá ligado Puta que foda mano Trocar de quem tá daqui ó Limpo o sang Beleza Maravilha Puta Aqui é uma trocação Que eu odeio Eu me irrito as vezes Ainda mais Se o cara tá de alpe ali Falta mais 5 Rapaziada Vamos zerar daqui Da Dust 2 Mano Isso aqui Eu não sei o que é pior Se é essa Ou a do Double Doors ali Pro Pro Mano Eu vou ficar só atirando assim Na boa Eu me recuso Trocar Contra o cara Que tá ali Eu me recuso Ainda mais Se o cara tá fazendo Essa palhaçada Ó Daqui é mais legal Olha como é mais legal Rapaziada Daqui também Eu acho Olha o que eu falei Pra vocês Vamos ver então Aqui Ah não Aqui quem troca daqui O cara não tem família Na moral Rapaziada O cara que troca daqui O cara não tem família Rapaziada Todo respeito Todo respeito Calma aí Beleza Vamos ver Nossa Pô É muito triste É muito triste Tá Que legal Nossa Achei que ele abri mais Beleza Show de bola Aqui também Aqui é ossada A vantagem totalmente De quem tá daqui Ainda deu um Prefire Queirinho mano Mas a vantagem é Nossa Quem passa aqui assim De moambeiro Aqui é foda também Ó Puta Mas ali tem a escada Né Terminemos Vocês viram Rapaziada Que gostosinho O pick practice Ele é legal Mas Mano Esse botar Não Agora vai foder Agora Nossa Olha o cheat Ó Mano Eu não acredito Que nem de cheat Eu vou Dar HS No cara Esquece Dar back Mano Rapaziada Vocês gostaram aí Aí vocês me falam Mas Jabuti Tem outros bagulhos Mano Os outros bagulhos É o seguinte Mano Smoke Fogo Flash Tá Eu não vou Por que que eu não vou Porque assim Se eu for mostrar tudo Que tem aqui Mano Ó Vamos vir aqui ó Fazer o seguinte Qual que é a ideia Não Na verdade Não Na verdade Meu Deus Põe aqui Calmou É Põe Qual que é a fita Desse bagulho aqui Ó Botar no easy Pra ver Ó aqui rapaziada Qual que é as ideias Ai Meu Deus do céu Aqui é pra fazer o que Mano Não me faz Faz essas coisas Calma aí Volta Só mostrar rapidinho Vamos botar no normal mesmo Aqui ó Aí ó Ó as ideias Aqui rapaziada Você chega aqui Faz aqui É isso Aqui faz o que Vamos ver Nossa Se alguém faz uma smoke Desse contra eu Rapaz Mas eu pego o cara Pelas ideias Vamos lá Da next Next Tá Essa aqui é o que Jump throw É onde Onde que ele tá mandando Ah Meu Deus do céu Tá Aqui ó Vem aqui Bem aqui no Brigo 2 Aqui se alinha como Rapaz Aqui tipo Não tinha que ter uma nuvem Alguma coisa Ó Essa aqui é sem jump throw Vamos ver onde vai cair Homem de Deus Olha onde cai o bagulho Olha o bagulho cai no pelo Rapaziada Não mano Bora Bora mais uma Mais uma Ah do Xbox Eu sempre quis saber Nossa Jump throw Não Walk throw Será que Foi muito Não Calmou 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 Ó Meu Deus Calmou 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 É até onde Homem Homem de Deus Eu não sei fazer essas coisas Velho Walk and throw Calmou Rapaziada Calmou Vai vir agora Não Cara Isso não é De Deus Não Não velho Não tem problema E se faz um jump throw Qual que é as ideia Não Não dá ideia Não Calma aí Desisto Mano Desisto Quem faz esses bagulho é doente Essa aqui é de nerd Tá onde Nossa Alinhou aqui Nos Essa aqui Dá pra fazer o contrário Essa Essa aqui dá pra fazer o contrário Tá rapaziada Nossa Já esmoca ali Não mano Não preciso fazer um bagulho Só se for fazer um fake Sei lá Porque aí o cara já vai correndo Pra me lembrar Tá ligado Deixa eu ver aqui Mentira Ó Encostou aqui É nóis É tipo um Fakezinho Pra abrir fundo Né Não Não gostei Isso aí pra mim Já é coisa de dentro Cadê Cadê Ó Vem aqui E aí Qual que é as ideias Run throw Ah Mas aí Nós faz isso aqui Nós faz isso aqui Nossa Mas é a perfeitola É a perfeitola Mas eu não fiz direito Pera Run throw Será que até onde Acho que agora foi mais Ó Foi no cabelo Foi no cabelo Não na verdade Não foi no cabelo perfeito Mas ó Você vendo aqui Mais ou menos Pum Mano Acho que agora vai no cabelo Deixa eu ver Não Não Mas tá bom Essa aqui é legal de saber Né rapaziada Alinhou aqui mais ou menos Como é que faz pra tirar o negócio Aqui pra saber se eu É no dentinho Alinhou aqui no dentinho Mais ou menos Jogou assim Tá legal Isso aí talvez eu use Caralho mano Nem era pra falar sobre isso aqui Mas a gente tava falando Coitado do meu editor Meu editor Que lute Ó Essa aqui eu queria relembrar Como faz Como é bom jogar esses mapas Tá vendo rapaziada Ó Pelo 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 Meu Deus Calma Ó Essa aqui Tá vendo aqui O Biricutico Aqui ó Você vem no Biricutico Você vem aqui ó Stand and throw Também Nossa Essa aqui é De quem Comete crimes Mano Isso aqui é pra quem Comete crimes Mano Deixa eu ver Isso aqui Cadê Ó lá Aqui ó Você vem no Biricutico Do portão Ah não Ó É bem ali ó Naquela manchinha ali ó Stand and throw Homem O bagulho vai ser Ah não Parou Parei com isso aqui Pazeada Vamos dar bala Vamos dar bala Isso aqui é pra Deixa dos profissionais Vamos dar bala Matchmaking Não bagulho é matchmaking E é isso pessoal Fiquei com Deus Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Não sei se ele ficou cumprido Mas fica umas dicas Do mano Japota Se vocês quiserem um vídeo Dando a minha opinião Sobre algumas smokes aqui Como elas podem ser utilizadas E como elas podem ser Úteis dentro do CES E eu falar quais que eu gosto Eu vou fazer Demorou? Mas só se vocês quiserem Tamo junto Até o próximo vídeo Um abraço e tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho